Olha, depois de se especializar na área de beleza, inclusive fora do Brasil, Romilson Ferreira decidiu abrir a própria empresa. E assim surgiu a Edom Barbearia, um espaço moderno, aconchegante, para atender com excelência o público masculino. Confira na reportagem. Um espaço aconchegante e um atendimento VIP. É o que a Edom Barbearia proporciona para os seus clientes. A empresa oferece serviço completo na área da beleza, tratamento capilar, barba, estética, podologia e muito mais. Tudo isso em um ambiente moderno, pensado exclusivamente para o homem. Dentro do espaço da barbearia, os clientes contam com uma loja de roupas masculinas de excelentes marcas e um bar completo para o pré-atendimento. Na Edom Barbearia, também conta com um atendimento para atender a criançada. Gente, a Edom Barbearia está com um leque de serviço gigante. Temos lava-jato, loja de roupa, temos o spa, temos a podologia e todo o serviço em estética. Cabelo, barba e bigode em geral. E aqui estamos na segunda unidade, na rua 1136, Marista. Uma nova modalidade, um novo conceito em barbearia. Aqui é a Edom Express, onde você pode ser atendido por agendamento e sem agendamento. Lembrando que a nossa missão é te entregar a melhor qualidade, mesmo que seja express. Em 15 minutos te entregamos serviço e com bastante qualidade, porque aqui vai além da qualidade, amigo. Aqui a gente entrega excelência. Edom Express.